2 de janeiro de 2020. Manaus, capital do Amazonas, Amazônia, Brasil. Rodeada por pontes, praças e garapés, com mar de água doce alibanhar. Uma cidade viva, com gente acolhedora. Uma cidade histórica. Uma cidade assim guarda patrimônios incontáveis. 2 de janeiro de 1904. O Major Rocha dos Santos funda o Jornal do Comércio. Gestado com a intenção de apoiar a classe dos comerciantes, o empreendimento foi desde o início o voz do setor produtivo. Fórum de discussões sobre o futuro e o desenvolvimento do Amazonas. Neste 116 anos, comemorados neste 2 de janeiro de 2020, o jornal tem sua história revisitada. Mas a ênfase neste vídeo é para um dos líderes que tiveram a honra de comandar esse periódico. Essa história começa em 3 de setembro de 1937, na cidade amazonense de Beruri. Ali nasceu Guilherme Aluísio de Oliveira Silva, filho de Álvaro Faxina da Silva e da Lila de Oliveira Silva. Guilherme veio para Manaus estudar na Escola Normal São Francisco de Assis. O nome Guilherme Aluísio, como Baldino Meireles, como Raimundia Meireles, Frank Lima, Esses nomes viviam no meu imaginário infantil. Meus pais eram educadores, Flete Paulo Mourão, Leonor Santiago Mourão, eram proprietários e professores, diretores do Colégio São Francisco de Assis, onde essa turma toda foi interna. Numa época onde não havia internato misto. Meus pais eram tão modernos que instituíram o internato misto. Havia só internato de meninas e internato de meninas. Eles fizeram dos dois. Guilherme Aluísio foi desde sempre o homem que valorizou a família. Hoje, eu só tenho que agradecer ao meu irmão, ao meu amigo, tudo o que ele fez por todos nós. É em nome das minhas irmãs, em nome dos meus sobrinhos, em nome dos nossos amigos, que hoje eu digo, obrigada, meu irmão. Tu não morrestes, porque tu vives no coração de cada um de nós. Muito, muito, muito obrigado, Aluísio. Muito obrigada. Que Deus o tenha. Profissional dedicado, Guilherme casou-se com Selma Bonfim, paixão de toda uma vida. Ele ia para a minha casa. E o namoro era com o meu pai e minha mãe do lado. É realmente algo bem sugênero, bem diferente. E assim namoramos quatro anos. Entre namoro e noivado foram quatro anos. E nos casamos. E foi uma longa experiência, de 55 anos de casado. Eu sou muito feliz de ter conhecido Guilherme Aluísio. De ter privado com ele esses 55 anos. Esse Guilherme Aluísio gentil, que todos conhecem, era assim em casa. Extremamente gentil, extremamente educado. Eu posso dizer que ele era educado. Porque eu vivia com ele. Então, essa experiência, realmente só eu tive. Eu e naturalmente o filho dele, né? Que puderá dizer alguma coisa. Teve um único filho, Sócrates Bonfi Neto, herdeiro na vida e nos negócios. Mais fácil falar do legado que ele deixou para a família, né? Para mim, do que falar da... Cada um vê de uma forma, obviamente. Mas como na família... Eu devo tudo que eu sou a ele e a doutora Selma. Eu imagino que o legado dele para a sociedade, para a sociedade amazonense, como empresário, é de uma pessoa correta, justa, gentil, que tentava tratar todos com respeito. E eu acho que isso é o mais importante na vida, não só de uma pessoa, como de um empresário. O empresário é ser visto eticamente, ser visto como tendo uma moral correta. A meu ver, pelo menos, é esse o legado que ele deixou como empresário. O empresário Guilherme Aluísio entrou para o mundo dos negócios quando seu pai transferiu as sedes da Usina de Pau Rosa e da Serraria Santa Luísa de Beruri para Manaus. No final dos anos 60, exerceu o cargo de diretor financeiro da Companhia Siderúrgica da Amazônia, Siderama, a convite do sogro e proprietário da Companhia, Sócrates Bonfim. No início dos anos 70, ele voltou para os negócios da família, quando fundaram a Companhia de Navegação e Transporte de Cargas Navesom Linhas Internas da Amazônia. Também administrou mais duas empresas no ramo de serraria estabelecidas no município de Benjamim Constant, micro região do Alto Solimões. As duas empresas eram voltadas exclusivamente para exportação de madeira para os Estados Unidos. As duas serrarias Froeste e Fronteira Oeste da Amazônia Limitada e Tropical Empresa de Madeiras Tropicais da Amazônia Limitada contemplaram um projeto de extração, beneficiamento e manejo florestal de forma sustentável. Guilherme, filho de Beruri e eu, filho de Paritice. Nos encontramos e nos conhecemos no Colégio São Francisco de Ancís, de propriedade do professor Fuete Paulo Mourão e dona Leonor Mourão. Os pais da Amazônia Mourão e da Dorinha Mourão. Eu tenho saudade daqueles tempos. Formou-se uma amizade que se solidificou por muitos anos, já há mais de 60 anos que eu sou amigo da Luiz. Uma pessoa organizada, inteligente, um empresário de muita visão. Eu era um admirador, um fã incondicional da sua atividade profissional. O que é importante realçar aqui, até com um toque de profunda nossa via, era a pessoa, o ser humano, a profundidade humana, o cavaleirismo do Guilherme Aluís. Ele era um amigo, o Guilherme Aluís, eu dizia sempre que ele era a unanimidade de Manópolis. Não encontrei ninguém ainda que eu pudesse dizer, fulano é a unanimidade. A unanimidade é o caráter, é a retidão, é a amizade, é a elegância no trato, é o companheirismo, é o bom amigo, é o bom companheiro. Então, fica aqui o meu registro de saudade e de tornar público essa característica que hoje em dia é cada vez mais rara. Antes de se tornar empreendedor, o jornalista Guilherme Aluísio trabalhou em alguns dos principais jornais de Manaus. Guilherme Aluísio adquiriu o Jornal do Comércio e a Rádio Baré, em dezembro de 1984, realizando um sonho de empreender no jornalismo. Implantou uma série de inovações num jornalismo pujante e, em meados dos anos 90, decidiu segmentar para conteúdos de economia e política, se tornando a voz do comércio, da indústria e de todos os segmentos produtivos do Amazonas. Então, como você vê, eram pessoas que viviam para trabalhar, viviam para a família, para fazer o bem. E o Aluísio, como as suas irmãs todas, todos eles sempre nessa mesma linha. E fez um bem muito grande a nossa cidade, no momento em que, entre os seus negócios, ele decidiu comprar o Jornal do Comércio e a Rádio Baré. Então, graças a essa atitude corajosa de um empresário local, sério, e comprou o Jornal do Comércio e a Rádio Baré, no momento em que era preciso, acima de tudo, ter coragem e saber o que estava fazendo em benefício do seu estado, da sua cidade. Porque não dava para deixar morrer o jornal mais antigo da história do jornalismo amazonense. O mais antigo não é que ele tenha sido o primeiro, mas o mais antigo, vivo, e de vida permanente. E também a Rádio Baré, porque a Rádio Baré, ela é a sucessora da voz da Bariceia. A voz da Bariceia foi a primeira, a primeiríssima emissora de rádio de todo o estado do Amazonas. Pois bem, então, graças a Deus, o Aloysio tomou nas suas mãos as rédeas do Jornal do Comércio, da Rádio Baré, e nós temos o Jornal do Comércio inteiramente revigorado. Hoje, realmente, ninguém duvida da força do Jornal do Comércio. Primeiro, que ele se assumiu realmente como Jornal do Comércio. Jornal do Comércio e da indústria também. Jornal do empresariado. Um jornal que tem tradição. E, acima de ter tradição, tem credibilidade diante da opinião pública. E, se Deus quiser, ele vai atravessar o segundo século. Fazendo história com seriedade, fazendo imprensa com liberdade, fazendo imprensa com independência, fazendo imprensa com base na verdade, com tudo aquilo que nós, jornalistas, queremos. Aqui é onde nós nos reunimos. Guilherme sentava aqui, aqui sentava o Divaldo e os demais lá. Eu sentava aqui, nesse lugar. Esse local foi construído em 1997. Antes disso, nós nos reuníamos no Piano Bar, que ficava logo na entrada do hotel, do lado esquerdo. Portanto, lá se vai aí 32 anos com essa nossa confraria aqui do Da Vinci, da qual o nosso amigo Guilherme Aloysio, desde o início, fazia parte. Foi um dos, se não o primeiro, ou um dos primeiros que veio aqui com o outro. Eu tenho, tinha, e ainda continuo tendo, por Guilherme Aloysio, assim, um carinho muito grande, é como se ele fosse um irmão mais velho meu. Eu vou dizer pai, porque nós éramos considerados irmãos, e tenho a certeza que ele assim me tratava, tenho a certeza que ele tinha um carinho muito grande por mim, pela maneira, ele era mais velho que eu, pela maneira carinhosa com que ele sempre me tratou, e com que sempre ele me teve, desde a época de que eu era funcionário dele, e depois sócio dele na fronteira. Conheci Guilherme Aloysio há mais de 40 anos. A nossa amizade se consolidou num projeto do secretário de Segurança, Nonato Lopes, onde diversos empresários orientavam a segurança pública. Guilherme sempre foi um cara simples, e todas as vezes que eu vinha no Jornal do Comércio, era aquela alegria, aquela felicidade, e eu sempre associei Guilherme Aloysio ao Jornal do Comércio. Seu estilo de liderança foi sempre uma referência destacada pelos colaboradores e parceiros. Estou aqui nessa casa há 23 anos, me orgulho por isso, principalmente por ser orientado, orientado, não comandado. O doutor Guilherme não comandava, ele orientava as pessoas. Nosso grande príncipe. Eu acho que o Estado é devedor de grandes homenagens a esse homem, esse baluarte da imprensa amazonense. Esse homem que persevera há mais de 35 anos com essa empresa, uma empresa como poucas no Brasil e no mundo, que chega ao centenário, e no próximo dia 2 de janeiro completará 116 anos, é um orgulho para o Estado, é um orgulho para a cidade de Manaus. Eu acho que o doutor Guilherme deveria ser extremamente mais bem homenageado por ele preservar a história do nosso Estado através do Jornal do Comércio. A morte chegou para Guilherme Aloysio no dia 3 de junho de 2019, depois de quatro meses internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A morte desse ícone do jornalismo amazonense foi marcada por uma grande comoção na cidade com muitas homenagens. Nesse momento que eu estou tendo a oportunidade de dar meu testemunho sobre a história do Jornal do Comércio e daquele que nos últimos 40 anos veio levando com toda determinação, com toda vontade, a história desse legado jornalístico do Estado do Amazonas. Eu me refiro ao jornalista em memória, Guilherme Aloysio. Eu quero dizer que a marca dele será sempre um deleito. A marca dele sempre estará presente no futuro da imprensa amazonense. O que ele conseguiu fazer? Manter e seguir uma linha, uma linha da decência, da ética jornalística durante todo esse período. Poucos conseguem ou poucos conseguiram. Ele deixou essa marca como líder natural que foi, inclusive, fazendo frente no sindicato das empresas jornalísticas do Estado do Amazonas. A credibilidade sempre foi uma das marcas do jornalismo do JC, tendo como maestro o jornalista Guilherme Aloysio. Não por acaso, foi durante muitos anos presidente do Sindicato das Empresas Jornalísticas do Estado do Amazonas. O jornal do Comércio é sendo também um símbolo de credibilidade do jornalismo no Amazonas. Não apenas pela tradição, esse é um jornal centenário, o meu orgulho, para todos nós jornalistas e amazonenses, mas, sobretudo, pelo conteúdo que quer produzir, da maneira que informa e a defesa que tem do nosso polo industrial durante tantos anos. Tudo isso capitaneado pelo doutor Guilherme Aloysio, que eu tive o prazer de conhecer de uma maneira mais próxima, por os meus pais serem amigos dele, doutor Guilherme, da Selma também, do meu irmão ter estudado com o Sócrates. Então, eu conheci esse grande homem, de uma maneira mais privada, familiar, e também o grande jornalista que esteve à frente de uma grande equipe e, durante todas essas décadas, teve esse trabalho de excelência que nós conhecemos. Doutor Guilherme, sem dúvida, escreveu com caneta de ouro a sua história no jornalismo amazonense. É uma grande falta que nos faz, mas também o seu legado, né, transmitido todos os dias, seja pela rádio, seja pelo jornal, continua vivo no coração de toda a equipe que continua aí o seu legado com muita excelência e com o nosso trabalho. Foi um homem reconhecido pelas autoridades como símbolo na defesa do desenvolvimento do Estado do Amazonas. Bom, o Jornal do Comércio é um jornal tradicional e parece que é o segundo mais antigo do país e deu uma contribuição e dá uma contribuição significativa para o desenvolvimento econômico da nossa região. O seu Guilherme Aloysio foi alguém sempre antenado com esse desenvolvimento da nossa região, sobretudo das questões que tratam da Zona Franca de Manaus. Ele sempre esteve nessa vanguarda e o Jornal do Comércio continua dando essa contribuição. A família e os diretores continuam nessa construção que ele começou a fazer e dando sua contribuição para que a gente possa continuar com o nosso modelo Zona Franca de Manaus, também apontando caminhos para a identificação de outras matrizes econômicas. Com 116 anos, o Jornal do Comércio permanece como um legado vivo do jornalista Guilherme Aloysio. Como uma árvore plantada junta águas correntes que dá seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Um jornal vivo que se multiplica em diversas plataformas na internet e nas redes sociais com a mesma credibilidade e com a marca de seu criador. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto